Está começando o 1-1-TC! Mil cairão à sua esquerda. Dez mil cairão à sua direita. Então não pega a direita não, que deu alguma merda ali. Então você quer fazer o quê? Os dois com a voz de fausto? Então vamos lá. Orra, meu! Quem começa essa merda aí? Epa! Brincadeira! Orra! Qual é o império que decide as suas batalhas com jogo de carta? Não sei. É o Império Truco! Essa foi uma merda, viu, bicho? Orra, três derrubarados na noite. Qual o comediante que está sempre mandando ir embora? É o Paulinho Gol Gol! O Paulinho Gol Gol, porque quem não tem dinheiro? Curta história, malandro! De quem é a tia que morreu de tuberculose? Rafael Studert. Bora, próxima. Foi pneumonia. Ah, é. De quem foi a tia que morreu de pneumonia? Do Rafael Studert. Agora tá certo. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque ele é um cão pastor. Pastor alemão. Fez sentido. Fez sentido? Fez sentido. Então vamos lá. Desculpa, tudo bem? Perdão. Ai que tá caindo a audiência. O pessoal pediu pra entrar o Gustavo. Gustavo, pode entrar, por favor. Desculpa. Perdão. Foi sem querer mesmo, tá? É porque ele é... É a questão da empresa. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom? Você quer alguma coisa, querido? Não, tô de boa. Tá tudo bem? Por favor. Câmera que vai no Gustavo vai. Me dubla. Eu vou sair daqui, tá bom? Com licença. Vai. Fechou, fechou. Vamos lá. É... Vamos lá. É... Você tem que dublar. Tem que dublar. Qual o império... Eu vou dublar você agora. Tá bom. Qual o império, brasileiros e brasileiras? Apetro... Apretro... Apretro... Aquele negócio de gasolina, Isso tá passando por um problema assim. O Michel Temerlos... É um golpístolo! Sabe o que é um golp... É golpístola! Sabe o que é uma epístola? É uma carábina, só que menor. Era isso? Era a mesma que o Igor fez na outra rodada. Lê. Qual a parte do carro que te permite falar com as pessoas em qualquer lugar do mundo? Ah, um cano de Skype. Essa foi comigo. Não, a tia do Studdard. Qual a diferença entre o James Bond e o catarro? É porque o James Bond é um sargento... É um... Errou. Perdeu. Perdeu! Qual o nome do grupo que toca música de macumba, mas só tem um integrante? Um integrante? É. É SEDEX. Não. Um integrante? Um integrante. Legi... Peraí. Agora que eu entendi o que eu fiz. Intregrante? Intre... Intregrante. Intregrante. Qual o nome do grupo? Peraí. O nome do grupo? Não sei. O rapper, o meu integrante é o Tupac. SEDEX. Tem um pessoal assistindo na Rússia também, rapaz. Chegou depois. Qual é a profissão da internet que matou a tia do Studdard? E o tuberculose. As cartas estão mudando. Qual é o aplicativo de transporte que matou a tia do Studdard? Uberculose. Qual é a doença que matou e engordou a tia do Studdard? Tuberculose. Bolsonaro. O que é? Encontrar você aqui, Bolsonaro. Fala aí, Gilberto Gil. Não me chame de Gilberto Gil, Bolsonaro. É, mas é uma carinha de Gilberto Gil aí. Você ensinou uma criança a fazer sinal da arma, Bolsonaro. Será que alguém faz? Assim. Eu tenho telefone na minha casa. Bolsonaro. Alguém? Eu vou enfiar esse dedo no seu cu, Bolsonaro. Pra você ver o que é uma criança fazendo isso. Vou te dar um lanche. Tem um lanche? Eu quero, Bolsonaro. Eu já tive malária, Bolsonaro. Você fez malária? Já tive. Você é a cara da malária. É só uma brincadeira só de ele, tá bom? Desculpa, desculpa. A audiência subiu muito. A gente vai ter que trocar vocês, por favor. Por quê? Só tirar o Rex. Só sair o Rex, por favor. Pode sair. Confira em mim. Só sair. Pode sair. Obrigado, querido. Obrigado. Pode sair. Obrigado. Isso. Chegou. Obrigado. Tia do estudante. Eu não tenho nada engraçado pra falar. Eu vou tentar a flautinha novamente. Ó. Ó. Hi. Esse cara não deixa eu tocar o bagulho inteiro. Essa não é eu, Eleopardo. Ai. Mas ai não. Não", mas ai não. Não estou tãoμη. Caralinha na foi? Cantando. Tem um raio malho. Mas agora não. E também tem um raio malho. Desculpa. Ah! E também tem um raio malho. Tочь... Não tem interrogativa. O Nego Tangue! 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 Não entendi. O Nego Tangue. Ainda bem que não entendi. Qual o animal que se dissolve na água? O Nego Tangue. Corro! Corro! O Nego Tangue! O Nego Tangue! O Nego Tangue! Por que o pedreiro não deixa de assistir a Fórmula 1? Na verdade, ele deixa, cara. Nenhum pedreiro acorda sete horas da manhã... Aí vem ele! 1,27719! E aí vem ele! Que miraculo! Ayrton! Bateu! Morreu Ayrton! Eu acho que isso é considerado eu rir. Não, eu tô só rindo. Tô achando muito prazer. O que se passa na cabeça do Ferrari? O que se passa na cabeça do Físico? Olha só, rapaz. Esse... Eu gostaria de... De pedir a ajuda do... do Ed Gama. Ed Gama, você poderia me ajudar, por favor? É... aqui de preferência. Obrigado. Muito obrigado. Você consegue imitar o Antônio Fagundi? Consigo. Ah, mas eu sou o ator que chega em mar e vai embora em... o período do outono final. Eu não sei qual é. É o Antônio Fagundi cagando. Coisa dessa poção. É verdade. Minha inspiração. Stanislavski. Faz o ponto. Faz agora o Antônio Fagundi com o Estênio Garcia. Vamos lá. Ah... É uma cilada, Piro. Mas esse é o Antônio Fagundi ou o Estênio Garcia? Esse é o Antônio Fagundi. Ah, tá. Agora o Estênio... É uma cilada. Agora o Estênio Garcia. Com o meu padrinho na comédia. Escolam os dentes da próxima vez. Hum... Bafinho de café tá... Cadê? Antes fosse só de café. Hum... Tá com um bafinhozinho de piru. Pipitinho. Bafinho de pipi. Você chupou um pipi? Porque eu chupou. Mentira. A pessoa já comenta muito que eu sou gay. Se eu falo isso, a pessoa vai ter certeza. Você acha que eu sou gay? Ah, obrigado. Agradeceu. É ruim ser gay. E não levanta essa bandeira. Não é ruim, é ótimo. Porque eu não sou. Porque as pessoas criam estereótipos. Não tem nada a ver. Porque eu... Você usa uma camisa assim, a pessoa fala... Usou essa camisa, é gay. Eu dou meu cu. Você não é gay. Ué... Você deu seu cu. É uma coisa sua, você pode dar. É, mas... Não tem rótulo, né? É. Não tem... Precisa de rótulo? Não precisa... Besteira, né, digamos? Embaixada. Nada a ver. Meu cu é a Globo, meu pau é o SBT. Sem nexo. Sem nexo? Teu cu é o Moonwalk e meu pau é o Michael Jackson. Students, vem cá, por favor. Opa, tudo bom? Nós temos uma história. Eu e o Studer, temos uma história em comum. Nós vamos contar ela agora. Vamos contar ela pro Cláudio. Ontem... Nós fomos para o... Cano... Uaaaah! Que gostosinho! Não, 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 não. Dá um beijinho, dá. Tá lindo. E... E... Depois... Nós... Fizemos... O cocôzinho. Como é que foi o cocô de novo? Cocôzinho. Isso foi o peido? Isso aqui não é... Não, caralho! Não? Não. E a... O que? O que? O quê? Gol. Gol que gol. Ah, tá, tá mergulhado. Mas... Mas o quê? Não... Existamos... Ah... Me ajuda aqui, por favor. Vem aqui. Bora. Eu entro na história deles aqui? É, pode ser. Vamos ver. Então, vem cá. Vamos chamar mais uma ajuda, vem cá. Estavam, por coincidência, nós quatro no mesmo lugar. Vamos lá. A gente vai contar o mesmo história. O Marcos e a Luciana estavam também. Vem cá. Tinha muita gente. Então, o nosso fórum começou assim. Ouvem nós todos estamos transando menos Rodrigo. Verdade, preciso. Verdade. Tá, não tá. Dá Day Ai, caras Aí o Rodrigo chegou. A gente encontrou ele em variloxe Chegou, Gigante Léu chegou de novo. Então, nós... Com a voz gigante, Léo? Com a voz gigante, Léo. Nós... Nós... Eu acho que acabou. Eu acho que acabou.